E aí mulecadinha? O clima vai se criar na área Vamos inventar aqui de gameplay Game, 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 play A gente faz uns... Esse vídeo aqui vai ser um estilo... Um estilo meio... De uma hora pra vocês poderem me escutar melhor Esse vídeo... Nesse exatamente que eu vou fazer um estilo... Como não se comportar no Eurotruck 2 Então aqui eu tô com o Eurotruck Sem ligar da H Fazer as coisinhas devagar... Tranquilo... Esse aqui é um jogo de paciência bem legal Tem muitos games players De Eurotruck Por aí Caminha na faixa da direita... Não na esquerda... Tiagão Ó... Também liguei o busque pra entrar... Passo por cima dos carros... Tão acima do limite de velocidade... Esse é o jeito errado de andar velho... Tem que dar certinho... Começar bonitinho... Aproveitando o limite de velocidade... Sem entro pelar ninguém... Sem passar por cima de ninguém... Aqui são as câmeras né... Legal... Por cima... Quebradinha de asas... Meu caminhão não quebra asas... Ó lá... Como não dirigir... Opa... Ó... Quebrado de asas velho... E olha... O que que aconteceu... Virou o L... Falei que era um jeito... Era um jeito correto de... De pilotar... Olha... Tem que pilotar bonitinho... Já volto no próximo vídeo...